A senha que você colocou não atende os requisitos mínimos de segurança, ela deve ser maior e mais complexa. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como desabilitar os requisitos mínimos de senha no Windows Server, seja ele no Windows Server 2008, 2012, 2016 ou 2019. Aqui eu vou cancelar a tela que eu iniciei apenas para teste, e você aqui no Windows vai fazer o seguinte, você vai apertar Windows R, o Windows vai exibir essa tela aqui do executar, pode ser que se o seu Windows estiver em inglês ele exiba como run, mas isso não tem interferência aqui nos comandos, vamos utilizar gpedit.msc, e aí você vai dar um enter aqui ou ok. O Windows vai exibir esta janela aqui, você vai maximizar ela, e vai puxar a barrinha pra cá. Aqui no meu caso está em inglês, eu vou deixar uma foto aqui na lateral mostrando em português os menus, então voltamos aqui com os menus, você vai vir aqui em configurações do computador, depois vai vir em configurações do Windows ou Windows Settings, aqui em Windows Settings você vai vir em security settings ou políticas ou configurações de conta no caso, depois em políticas de conta, e depois em políticas de senha ou password policy, aqui então em inglês ele vai estar aqui, password must meet complex requirements, desculpe meu inglês é péssimo, aqui podemos clicar duas vezes e desabilitar essa opção, se você estiver em português vai aparecer aqui, a senha deve satisfazer os requisitos de complexidade e vai estar como habilitado, você vai fazer a mesma coisa, vai clicar duas vezes, vai deixar desabilitado, aplicar, aplicar e dar um ok, e aí quando você tentar criar o usuário ou criar qualquer tipo de senha aqui, o Windows já vai deixar você criar normalmente. Atenção, essa senha não é recomendada, estou usando apenas só de teste. E prontinho, passou aqui normalmente. Agora então eu vou ficando por aqui, se você quiser saber como instalar o netframework direto pelos arquivos do Windows, caso ele esteja dando um problema, eu vou deixar no vídeo do card acima, e se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, é só deixar aí nos comentários, se esse vídeo te ajudou, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias, tem dicas bem legais que eu estou trazendo aí como novidades, hein? Aqui ficam alguns outros vídeos pra você continuar aprendendo mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.